E tem gente de Rondônia aqui ó, pensa que nós não vamos em Rondônia, mas Rondônia vem aqui né? Vanderson né? Vanderson Aí ó pessoal, aí ó, Vanderson não vai voltar mais não, já arrumou namorado aqui, faz muito tempo aqui E ela vai voltar que o namorado tá esperando lá Ô mira aí plantinha Meu namorado tá aqui É, então não precisa não, os dois ficam aqui Não, não, já não Tem que estar ao scout né? Visita Vou ao scout muito no meu verão Ah muito no meu verão Não é 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 Nunca tinha blusa, teve que pegar uma ali emprestada É ó Porque Rondônia não tem blusa né? É só calor É que lá é calorão rapaz Então obrigado pela visita, vamos mostrar pro povo de Rondônia que teve gente aqui também ó Se dá pra vir Se dá pra vir Isso aí Tchau pra vocês, boa viagem Tchau Tchau Tchau